23 de agosto Meditação para o dia Lembre-se do objetivo pelo qual você está lutando Da vida correta que você está tentando conseguir Não deixe que as pequenas coisas lhe desviem do caminho Não seja dominado pelas pequenas provações e aborrecimentos de cada dia Tente ver o objetivo e o plano para o qual tudo conduz Se ao escalar uma montanha você se detiver e olhar a cada lugar pedregoso ou difícil Como será cansativa a subida Mas se você pensar em cada passo como aquele que o leva ao ponto mais alto da realização De onde uma paisagem gloriosa se mostrará aos seus olhos Aí a sua subida será suportável e você alcançará o seu objetivo Oração para o dia Rogo para que eu possa perceber que a vida sem um objetivo é fútil Rogo para que eu possa encontrar o valor da vida correta me esforçando muito